A silagem de Zuri, ela aumenta o score corporal de vacas paridas? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, consultor técnico da Prado Consultoria, zootecnista e sejam todos muito bem-vindos ao Perguntas e Respostas da Prado. Pessoal, aproveita que vocês já estão aí, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, a gente quer continuar crescendo pra ter cada vez mais motivação pra trazer conteúdos de qualidade pra vocês aqui. E assim que você ativar as notificações, toda vez que a gente soltar um vídeo novo, que a gente solta vídeo na segunda, na quarta e na sexta, e tem live todos os sábados, você vai ficar sabendo aí no seu dispositivo móvel. Pessoal, recebi essa pergunta aqui do Márcio Ramizio, onde ele pergunta assim, silagem de Zuri aumenta a score de vacas paridas? Pessoal, antes de entrar no mérito das vacas paridas, da condição corporal das vacas paridas, eu gostaria de falar um pouco sobre silagem. A silagem, basicamente, o que a gente faz quando a gente tá confeccionando um silo na nossa fazenda? A gente tá depositando um material volumoso lá dentro, tô falando de silagem de volumoso, né, específico. Eu tô depositando um material volumoso lá dentro e, se eu fizer todos os processos corretamente, essa silagem, ela vai manter o nível nutricional dela ou ela vai caindo de acordo com a quantidade de coisas indesejadas que acontecem dentro do nosso silo. Então, seja por uma fermentação indesejada, seja porque essa fermentação ocorreu por causa que o tamanho de partícula tava muito grande, ficou muito oxigênio ali no meio e acabou ocorrendo fermentações aeróbicas, enquanto a gente quer fermentações anaeróbicas dentro do sistema fechado que a gente tem ali do silo, né, a gente quer ausência de oxigênio. Às vezes a umidade tava muito alta e acabou tendo reações indesejadas ali também. Pode ser que a compactação foi muito mal feita e a gente teve fermentação indesejada. Tudo que acontecer nesse sentido vai reduzir o valor nutricional do material que você colocou lá dentro. Silo nunca melhora a qualidade do que você colocou lá dentro. Não pelas reações, a não ser que você coloque o nutriente a mais, como é o caso de silagem de capim, tem muita gente que coloca quirela de milho junto. Vai colocando uma determinada quantidade por dois motivos, pra regular a matéria seca e também pra você aumentar o nível energético dessa silagem, né. Agora vamos pra silagem de zuri. O zuri, ele é um capim, vamos dizer assim, capim feito pra pastejo, ele não é capim feito pra capineira, pra gente picar e dar direto no coxo, mas como o desenvolvimento dele é muito alto, pode acontecer de fazer isso também. Qual que é o grande malefício que a gente tem ao utilizar o zuri como capim de capineira? O zuri não é interessante ele ficar passando tipo de um metro de altura pra gente poder cortar ele. E capim de capineira geralmente a gente corta com dois metros de altura ou mais, né. Os capim mesmo assim, tipo capiaçu, a gente corta ele com três metros de altura pra fornecer ele em natura e quatro metros de altura pra fornecer ele, pra ensilar ele e depois fornecer ele como silagem de capiaçu. Agora, o zuri, se você cortar ele com um metro, ele vai render muito pouco. Se você cortar ele com um metro e meio, dois metros, você vai pegar um material de muito baixa qualidade e ensilar. Não espere que esse material ensilado seja um material de boa qualidade. Você já pegou um material de baixa qualidade e ensilou ele. Então esse tá o grande problema aí do negócio. Agora, se você cortar corretamente na altura certa e ensilar ele, você vai armazenar um material de muito boa qualidade. Se você colocar os tamanhos de partícula pequenos, de forma que eles se acondicionam bem dentro do silo e eles vão ser muito bem compactados e a gente vai manter a qualidade nutricional desse produto, aí a gente tem um benefício muito grande, que é o quê? Você tá fornecendo um capim praticamente igual ele tava lá no pasto, um capim verde, e a gente sabe muito bem que capim verde tem condições totais de manter ou até melhorar o escório corporal de fêmeas, né? E aí, falando de escório corporal de fêmeas, a exigência da vaca pra melhorar a escório corporal basta um proteinado de baixo consumo e um volumoso de ótima qualidade. Se a sua silagem tem um volumoso de ótima qualidade, proteinado de baixo consumo. Se às vezes cair um pouco a qualidade do volumoso, aumenta a energia que você tá fornecendo no coxo. Mas lembre-se da gente olhar sempre, né? A gente tem até um vídeo aqui na Prado falando sobre a diferença do proteinado pra macho e proteinado pra fêmea. Utiliza proteinado com níveis nutricionais direcionados pra fêmea. E você vai ter um benefício muito grande aí na utilização com essas fêmeas no seu sistema de produção. Beleza, pessoal? Então eu vou deixar dois vídeos no card aqui pra vocês poderem consultar depois que assistir isso daqui. Já clica direto aí no vídeo. Um deles é sobre essa diferença de proteinado pra macho e proteinado pra fêmea. Por que a gente utiliza essa diferença? E outra coisa vai ser um vídeo sobre capim zule sem correção de solo. Qual que é a lotação que eu utilizo no período das águas. Beleza? Assistam esses dois vídeos aí. Aproveita, faz uma maratona dos vídeos da Prado Construir. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.